A primeira pergunta desse vídeo que eu tenho certeza que você tá fazendo é Cadê a skin que ia chegar hoje, mano? O conjunto mundial de cria que simplesmente não chegou. Você entra no evento aqui, você não encontra. Calma aí que a gente já fala sobre isso. Enfim, até o momento eu não tenho essa informação pra passar pra vocês. Já perguntei aqui pra Garena. Outros influenciadores também perguntaram através do nosso Discord, né? Só que até o momento não tivemos nenhuma resposta, beleza? Então, infelizmente, galera, até esse momento não tenho nada pra passar pra vocês, tá? O que a gente tem de novidade, né? Tirando isso aqui que eu já mostrei pra vocês, que você consegue pegar a salinha aí gastando ouro. Então, uma coisa boa. Temos aqui as camisas de time que chegaram. Tem aqui a caixinha com o avatar e com a camisa, né? É só você jogar duas partidas. Eu já joguei uma aqui. No caso, eu já gravei esse vídeo, só que deu errado. Eu acabei errando ali na hora de falar. Aí eu falei, vou regravar e pronto. E eu tô regravando aqui agora pra vocês. Mas, enfim, eu vou jogar mais uma partida. A gente vai coletar aqui e vamos conferir juntos essas caixinhas, tá? Eu vou jogar mais um Gladiadores. E o engraçado é que eu devia ter deixado gravando. Porque eu caí contra um hack aqui, mano. Hack simplesmente me... Mano, me amassou, né, mano? Não tem o que fazer contra hack, né, cara? O bicho veio que veio daquele jeito. Só capa, mano. E tá estranho a minha... Eu tô caindo só com uns malucos assim, ó. Não sei não. Tô achando que eu tô na black, hein, mano? Será que eu tô na blacklist, rapaziada? Meu Deus, mano. Mas vamos ver. Vamos descobrir agora se isso aqui é boot. Ou se é... Ih, acho que é boot, mano. É boot, ó. E mais uma coisa que aconteceu que eu acabei de descobrir, cara. Eu tava jogando Red Dead Redemption. E eu percebi que a bolinha do mouse não tava funcionando. Sabe a bolinha do mouse aqui? E eu uso a bolinha do mouse pra ativar a habilidade aqui, ó. Não sei se tá aparecendo meu mouse pra vocês. Mas a habilidade do... Toda habilidade, né, ativa. No caso, eu tô jogando de Tatsuya. Agora eu tô clicando na bolinha do mouse, ó. E simplesmente não... Opa, agora ativou, mano. Mas enfim, tá com problema. Ela ativou ali depois de eu clicar 300 mil vezes. Isso quer dizer que o homem vai ter que comprar o mouse de novo, ó. Tô apertando, ó. Agora ativou, ó. Mas enfim, ativa só quando ela quer, né? Esse mouse eu já tenho aí há dois anos, né, mano? Um mouse da Redragon. Muito bom. Opa, o homem... Opa, é o mouse da Redragon que eu tenho já há um tempo. Então já chegou a hora. Mas enfim, vou parar de falar. Vou terminar a partida aqui e eu já volto com vocês. Deixa eu aguentar aí. Finalizando a partida aqui. Ah... Acabei... Acabei ganhando, mas a menina jogou bem depois, cara. Perdi três rounds pra ela ainda. Ela tava acho que só fingindo que era boot, mas jogava bem pra caramba. Mas enfim, já conseguimos completar o evento aqui, ó. Agora a gente já consegue coletar a caixa dos avatares. Beleza. Só que eu não vou coletar eles agora. E também a caixa aqui com as camisas. Lembrando que essas camisas são temporárias, tá, rapaziada? E somente a permanente é o time que ganhar. Então é aquela caixa que eu já mostrei pra vocês, ó. Dentro aqui um avatar que você quiser, né? Por 30 dias. E dentro da outra uma camisa aí da sua escolha por 30 dias. Eu tô bem tentado a abrir e pegar do fluxo, tá? Se bem que a do Corinthians também ficou bem bonita e tal. Mas eu acho que eu não vou abrir, sinceramente, cara. Eu acho que eu vou deixar fechado que essa caixa aqui vai ser uma recordação aí. Assim como várias outras que eu tenho. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho a caixa aqui do Burger King ainda, mano. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela já não tem mais o nome, né? Ela tinha um nome. Raio de Sol, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tem várias caixas aqui, como você tá vendo, ó. Caixa com itens que, ó. Nem tem esse conjunto. Aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Era a caixa óculos de sol, mano, ó. Era a caixa que você podia pegar, né? As calças angelical e tudo. Você lembra disso aqui, né? Enfim. Eu tenho ela guardada ainda. Tem várias caixas guardadas aqui, mano. Mas é isso, mano. É isso. Chegou hoje aí. Não sei se vale a pena abrir. Se você achar que vale a pena, deixa aí nos comentários aí. Lembrando também que assim que eu tiver informações sobre a caixinha... Ou melhor, sobre a skin que ia chegar hoje, eu trago pra vocês, beleza? Então comenta aí se você tá esperando essa skin também. E, ó. Se você quer o conjunto da Kaspersky, o conjunto Code K, mano. Não esquece de clicar no link da Bill. Usar o meu código, beleza? Na Bill não, né? Na descrição. Usar o meu código pra você pagar 30 reais por um ano de antivírus. E ainda ganhar o conjunto da Kaspersky. Fechou? Comenta se curtiu, deixa seu like. E tamo junto.